Salve pessoal! Já pegou seu cafezinho, já pegou a sua batatinha, então vamos lá que hoje é dia de falar sobre o adiamento de Shadowlands. Pois é, todo mundo sabia que precisava disso. Os beta testers que estavam lá testando no beta, a própria Blizzard, mas tinha Activision ali. Que todo mundo duvidava, não, não vão adiar, Activision não vai conseguir, não vai ter como, mas pois é, adiô, Shadowlands não vai ser mais em 23 de outubro. É até engraçado de imaginar o sorteio de palitinho que a Blizzard fez ali pra escolher quem que ia ser o fortuno rapaz que ia lá dar essa notícia pra Activision. Mas, pois é, o importante é que foi adiado e pra quem ama esse jogo, pra quem quer o bem de World of Warcraft, isso é bom. É incontestavelmente bom. E por que que é bom? Os beta testers estavam avisando a Blizzard que tinha muita coisa desbalanceada, muito bug e muita coisa pra corrigir. A gente sabe que tem cara que critica por criticar, inclusive tem youtuber famoso, inclusive brasileiro, que a gente sabe que o cara nem gosta do World of Warcraft. O cara só comenta pra ter view. O negócio do cara é Final Fantasy, é outra coisa. Mas, pessoas que estavam comentando são pessoas que a gente sabe que amam o jogo, que não tá lá pelos views. Exemplos, o Belular, o Preach, que são caras que tomam muito tempo jogando e a gente não tem como questionar o amor que esses caras têm pelo jogo. E os caras estavam falando, não vai dar certo, o lançamento tá muito cedo, tem muita coisa pra corrigir. E a Blizzard sabia disso. Era uma questão comercial e até mesmo de orgulho. Mas, felizmente, eles tomaram a decisão correta e voltaram atrás e ouviram os beta testers. Esse blue post também trouxe que vai chegar o prepet no dia 13 de outubro. Muita gente tava especulando que seria essa semana que vai vir agora, mas não, vai ser no dia 13. Com o prepet, já dá uma respirada o jogo, porque realmente não tem nada pra fazer. Pra quem jogou BFA, nesse momento não tem o que fazer no jogo. Até o pá-out, você fica meio, poxa, não, porque vai vir o prepet e vai facilitar muito. Então, pra dar uma respirada pro WoW, tem o prepet que tá vindo. Mas é inquestionável que esse adiamento do Shadowlands vai causar um certo prejuízo, porque ninguém aguenta mais BFA. O prepet ameniza, mas não resolve o problema. Também foi anunciado nesse blue post que a invasão do Discord não vai vir com o prepet ainda. O prepet vai vir com o leveling, o level squish, exiles wish, mudança na configuração cosmética das classes, do barbeiro, da Wii. Mas não vai vir ainda com a invasão. A invasão deve chegar à medida que se aproxima de Shadowlands, que agora não tem mais data. Não sabemos mais quando vem Shadowlands. O que a gente sabe é que, pelo blue post, é que é ainda esse ano. E isso é bacana. A gente não vai ter que esperar um ano ainda pra vir. O pessoal tá apostando que deve vir Shadowlands lá pelo começo de dezembro. Porque vai dar um tempo bom pra Blizzard poder acertar os erros, tá dentro do parâmetro de ser nesse ano. E não pega ali as festividades de final de ano que podem atrapalhar uma eventual estreia. Então, as apostas são pra começo de dezembro. Por outro lado, a gente fica muito chateado com o pessoal que, por causa da data de lançamento, tinha pedido férias do trabalho, tinha pedido descanso, tinha se preparado já pra Shadowlands. Essas pessoas acabam sendo prejudicadas e a gente sente muito. E também a gente sente pela própria Blizzard, pelos próprios desenvolvedores que estavam envolvidos nisso. Porque, de certa forma, eles não conseguiram cumprir a escala. E isso é bastante chato. Mas não é o fim do mundo. Shadowlands só foi adiada. Vai vir ainda. A gente vai poder dar uma respirada com a vinda do prepet no dia 13. E a minha dica, na verdade, é a seguinte. Se você jogou BFA, tá cansado, manda ver outro jogo. Aproveita esse tempo. Pra quem não tá atualizado, tem alguns jogos excelentes que estão pra sair, que são muito esperados. Tem outros MMORPGs que estão fazendo bastante sucesso. Então é hora de dar uma respirada do WoW pra voltar com tudo pra Shadowlands. Uma galera da minha guilda, por exemplo, decidiu jogar Guild Wars. Quando a gente comprou o jogo, a gente tá se divertindo pra caramba lá. É um jogo muito legal. Um pouquinho diferente do WoW, mas que vale demais a pena jogar. Tem um excelente conteúdo global de mundo. Tem as Fractures, tem o PvP que é bem legal também. Também tem, estão falando muito do Genji Impact, que foi lançado recentemente. É um MMORPG de graça. Tem os famosos ESO, Final Fantasy XIV, que são excelentes jogos pra serem jogados. E além disso, que pra mim é o que eu mais tô na expectativa, tem os jogos que não são necessariamente multiplayer, mas que tem de tudo pra arrasar, como é o caso de Cyberpunk, que tá pra ser lançado em novembro. Prometeram que não vai mais ser adiado. Tem também Assassin's Creed Valhalla. Enfim, tem muito jogo bom. E se você não quer jogar nenhum desses jogos, tem um joguinho que deu uma explodida recentemente, e tá todo mundo se divertindo, que é o Among Us. Que o pessoal da minha guilda também joga bastante, e é sempre bom pra você perder aquela sua amizade de anos. Bom, pessoal, é isso. É triste ter que adiar o jogo, é triste a gente não poder respirar um novo WoW. Mas, se você for pensar, se você ama o WoW, se você quer o bem do WoW, foi a melhor decisão. Era o que era pra ser feito. O jogo não tava pronto, não seria uma boa expansão, teria que ser feito vários pets pra balanceamento, então foi uma decisão acertada. Que a Blizzard agora trabalhe bem, que a gente tenha o melhor jogo possível pro lançamento. E é isso. Aproveita, joga outros jogos, conta aí, dá uma dica de jogo, caso você tenha algum no comentário, fala de algum RPG bacana, de um jogo single player legal, pra gente poder dar uma respirada nesse tema. É isso, pessoal. Muito obrigado, mais uma vez, pelos inscritos. A gente chegou a 100 inscritos, muito bacana. A gente tá muito feliz por causa disso. E na humildade, a gente vai fazendo o conteúdo e tentando crescer aos pouquinhos. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima.